Quer uma briga boa? Vou mostrar pra vocês hoje aqui ó GM Onix Esse aqui O cara reclamava que sumia a água do carro toda hora e tinha que colocar água e tal Aí eu levantei o carro, tinha um vazamento ali escorrendo pelo bloco No coletor de admissão, escorria pelo bloco Vou mostrar aqui ó Coletor de admissão Certo? Aí aqui ó Tubinho da água, o coletor vai assim lá no carro, né? Assim ó Tubinho da água aqui ó Esse pepino aqui Pra você trocar ele Aqui ó E aí ele sai aqui ó, tá vendo? Ele é encaixado no coletor igual aqueles de Fiat lá Até tem um de Fiat aqui Aqui ó Igual esses de Fiat, só que o do Fiat é... você encaixa ele e parafusa, né? Esse aqui é direto no... No coletor, tá? Deixa eu ver se eu acho ele quebrado aqui, eu tava com ele, eu não sei onde eu coloquei Enfim, mas vou falar Pra tirar esse coletor fora É uma treta hein, pra soltar esses parafusos de baixo aqui ó Eu soltei O tubo da água lá, da bomba d'água Tirei ele fora pra você ter um pouco de acesso Só que os parafusos lá São os parafusinhos, tem até um aqui ó Parafusinho E10 Isso aqui pra espanar não custa nada Teve um que espanou aqui E eu me ferrei pra soltar hein Isso e ainda tirei com a L Que eu tenho aqui a L Tá vendo ó E10 aqui ó, tá vendo? Mas mesmo assim teve um aqui ó Espanadinho ó Ó que beleza ó Vamos ver se dá pra... ó Olha aí ó Mas eu consegui arrancar Tá? Vou falar Má treta fazer esse trampo hein Não é fácil não Um abraço